Na história de Dragon Ball, todo mundo sabe que o Goku foi derrotado na luta contra o Nappa. Então ele teve que seguir o caminho da serpente, treinar com o Sr. Kaiô pra lutar contra os Saiyajins. Mas e se o Goku não tivesse morrido na luta contra o Hadjutsu? O que será que teria acontecido? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje no Dragon Ball Sparking Zero. Goku não é páreo para a força avassaladora de Hadjutsu e Gohan é sequestrado. No entanto, ele recebe então... A podreza. A história começa normalmente igual o Dragon Ball Z, com o Hadjutsu desafiando o Goku na casa do Mestre Kami. Vamos lá então pra nossa primeira batalha aqui no Dragon Ball Sparking Zero, né galera? E vamos lá, né? O Hadjutsu tá fugindo muito, mas beleza, vamos combar ele aqui bastante. O bom é que eu já joguei bastante o Dragon Ball Budokka em caixinha, não vou falar que eu sou muito profissional, mas eu joguei muito no PS2, mas tipo, isso faz muitos anos, galera, mas não tem problema não. Vou conseguir desenrolar bem aqui, eu acho. Vamos carregar, beleza, agora faz isso e vamos pra cima, galera, que aqui eu consigo combar ele bem. Opa, é o tomar esses golpes, né? Acontece também. Aí beleza, vamos lá, vamos aqui derrotar ele. Caraca, olha esse combo do Goku, galera. Esse combo do Goku aqui é avassalador. Eu vou acertar mais uma vez aqui, ó. Beleza e perfeito. Conseguimos concluir a nossa primeira batalha pra começar o nosso IC, ou What If. É, galera, e o Hadiths foi embora com o Gohan. Assim como na história original. Goku não é páreo para a força avassaladora de Hadiths, e Gohan é sequestrado. No entanto, ele recebe então a visita inesperada. PICCORO? O... oe... 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 E agora vai começar o nosso modo Arif, galera. A gente tem o Arif de se juntar ao Piccolo e de lutar sozinho. Mas, pro modo IC que eu quero fazer, do Goku sobreviver, eu tenho que me juntar ao Piccolo. E agora vai começar o nosso modo Arif de se juntar ao Piccolo e de lutar sozinho. E agora vai começar o Piccolo e de lutar sozinho. Antes do tempo da missão acabar. Mas, o Raditz tenta ganhar um tempo. Então, é um pouco difícil conseguir fazer isso daqui. Mas, beleza. Eu vou tentar acumular ali o meu 1. Nossa. Tá, já estou com o meu 1 acumulado. Vou tentar mandar o Raditz para longe. E, beleza. Na real, ele que vai mandar para longe? Não, vamos carregar. Sai da minha frente aqui, Raditz. Soltei o Kamehameha nele. Vamos lá. Carrega tudo. Carrega tudo, galera. Ah, ele está vindo a minhão. Beleza. Consegui me transformar. E vamos lá, galera. Transformar não, né? Mas usar meu poder. Tá, ele vai usar essa técnica e talvez eu tomei, hein, galera? Hum, eu não poderia ter tomado, hein? Porque o tempo da missão só vai passando, hein? Vamos lá. Mas, beleza, galera. Agora é hora de combar. Vambora. Beleza. Vamos. Beleza. Ih, vamos lá. Super Kamehameha. Vambora. Tá, tem que dar tempo, galera. Tá, quase acabei com a vida dele. Carrega tudo. Vamos, vamos. Espero que dê tempo. Tá, galera. É só combar mais duas vezes ele que eu acho que vai. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, galera. Vai ter que dar o tempo, vai. Vamos. Tá. Ai. Vamos lá, galera. Tá com pouquíssima vida. Vamos. Vamos. Eu acho que eu acabei, galera. Eu acho que eu acabei com ele no tempo. Eu acho que eu derrotei ele no tempo. Eu acho que eu acabei. O que é isso? O que é isso? É uma pessoa que tem um inimigo. Você tem que ter tempo? E... O que? O que? O que? Que... Você! Pô, não... Eu... Que eu... Que eu... Que eu... Eu... Pico... Se você não tem que ir... Eu não tenho que ir... Hum... Se você não tem que ir para a gente, eu não tenho que ir para a gente, mas... Você não tem que ir para a gente, mas... D... D... DRAGON BALL DATO? Ah... Soitに頼めばどんな望みだろうと可能になる SININを生き返らせることだってな C...くそったれ... D...だが... いいことを聞かせてもらったぜ C...これまでの状況はすべて... H...はるか宇宙にいる? O...俺の仲間2人に通信されている C...この俺がやられたことを知って... C...必ずここにやってくる D...そ...その2人は... D...いっていつここに... D...ここに... D...1年... D...たった1年後だ... D...1年... D...さらに強い戦士が2人... D...今度こそ... D...きさまらの勝てる可能性はゼロだ... D...1年の間に... D...せいぜい楽しんでおくんだな... D... D... feld2... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E? O pai? Ah, eu tenho a sua confiança, Gowan Ele foi muito forte, né, Piccolo? Sim, se você não tiver desculpas, ele foi mais forte Então, diga-me Ei, onde você vai? Vambora, galera, agora a gente tem que lutar contra o Gowan aqui pra treinar ele E, mano, que da hora, galera, a história já mudou, mano Muitas coisas ainda vai acontecer, mas agora eu preciso dar uma treinada no meu filho, né, galera? Ele tá meio fraquinho ainda E por isso que ele já vai tomar um Kamehameha aqui na cara, galera Vai ficar ligeiro, né, mano? E aqui não tem dó, não, galera Tem que treinar porque os Saiyajins estão vindo Beleza, vamos rushar agora aqui no Roshan Caraca, eu ia chamar ele de Roshan Mas o Gowan demora muito pra se levantar, galera Ele tá realmente mimado, velho Nossa, o Saiyajin já chegou? Galera, o Saiyajin já chegaram Caraca, mano, o Saiyajin chegou, galera Deu nem tempo de treinar o Gowan, cara Eu quero ver como vai ficar essa história Goku vai até a torre de Karin E logo após pegar a semente dos deuses Retorna para se juntar aos seus companheiros Goku sente que algo significante está acontecendo nesta batalha Olha, o Goku salvou o Yanchi Ele não vai de F Que da hora, velho Tá, galera, esse tá muito da hora, velho Vambora, então Lutou contra o Saiyajin, cara Sacanagem colocar o Goku contra esse bicho aqui, né, velho Mas beleza Tem problema não Então agora já soltar um Kamehameha nele Ó, tô carregando aqui o Kamehameha Toma, saiu bem mais forte, hein Cara, eu sinto que cada vez mais eu tô ficando melhor aqui no jogo, hein, galera Beleza Ó, o Cyberman soltar uma dessa no Goku Seria que ia ser sacanagem, né Ah, moleque, consegui desviar Boa Agora vamos lá Toma, vamos acabar com essa brincadeira, né, Cyberman Vamos acabar com essa brincadeira aqui Já não tenho por que ficar continuando com isso daqui Até porque Cyberman aqui é sacanagem, né, galera Levanta, filho Galera, já que ele não quer levantar Vai tomar um Super Kamehameha, né Nossa, tá muito lindo esse Kamehameha, cara Oxi Oxi, ele ia soltar um ataque, cara Mas foi cancelado, né Beleza Beleza, ele errou o ataque dele E agora vamos Vamos Toma Beleza, vou tentar mandar ele pra longe, galera Toma Nossa, ele já tá com pouca vida Então nem precisa ativar meu Ultimate, né, galera Vamos ativar esse sentido selvagem Que eu nem sei pra que serve Ih Nossa, sai fora Bichinho chato, mano Toma E vai tomar um Nossa, eu ia soltar um Kamehameha, mas não deu nem tempo Já consegui derrotar aqui o Sai-Bai-Man Depois de derrotar o Sai-Bai-Man Nappa é o próximo adversário a aparecer diante de Goku e seus amigos Tenshinhan avança para a luta contra Nappa Mas tanto ele quanto Kao são derrotados imediatamente Goku entra na luta e consegue salvar Tenshinhan Nossa, rapaziada Agora é hora do Nappa tomar aquele salve, né, mano Eita, ele já tá soltando ataque, mano Caraca, o Nappa aqui não tá pra brincadeira, não, galera Vambora Toma Opa Vamos Para de defender aí, miserável Toma Nossa, galera O Goku é muito herói, né, mano Eu amo o Goku, galera Não tem como não gostar do Goku, né Beleza Ai, Nappa Toma Ai Ai Como assim? Nossa Eu não sou Caraca, eu nunca vi isso daí acontecendo, galera Que loucura, velho Vai, deixa eu carregar aí, Nappa Beleza Carreguei E vambora Tá, agora é hora de combate Esse bicho feio aqui, velho Toma Beleza Tá, quando eu derrubar ele Eu vou soltar um ataque aqui, galera Que no caso vai ser esse meteoro esmagador com reforço Toma Espero que dê muito dano, né Esse aí lembra um pouco o ataque do Kaioken Que o Goku usou no Nappa Por isso que eu quis usar esse ataque Beleza Arrancou um dano razoável Não foi muito, mas foi razoável Beleza Ativa E vamos lá Toma Vambora Levanta aí, Nappa Nossa, Nappa vai levantar só pra apanhar, né, galera Nossa Senhora Ih, já foi derrotado? Ou será que não deu tempo? Isso não é bom Eu acho que alguma coisa vai acontecer, galera Porque o Goku falou que isso não é bom Oxi, o Goku tá logo sendo pisado pelo Nappa Goku come uma semente dos deuses que tinha em seu bolso Ele se recupera totalmente Então começa a notar mudanças em seu corpo Quando ele se vira para Gohan Graças à semente dos deuses, Goku se recupera Mas nesse período, Piccolo morre protegendo Gohan Goku ordena a Gohan que deixe o campo de batalha Piccolo e一起 com você Estamos aqui, né, né, né Como não será No homem O homem Vovã Gohan Käme a causa da Varma Ilha Você vai teantar A boa tarde, a gente vai se manter o seu corpo Borreta Vai lá Você vai fazer o seu corpo Eu sei Eu sei Não vai, o Goku Não vai morar Por quê? Por que você está indo indo para o lado? Não tem problemas, mas o corpo está se torcendo. Parece que eles estão com as coisas ruins. Isso é bom, Koku? Onde está o seu corpo? Pikkoro já está... Ah... O DRAGON BALL foi morto. É isso aí, mas... Talvez... Talvez... Do... 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 Caraca, galera! Galera, agora vai lutar Goku, Gohan e Tenshinhan? Que ma... Oxi. Tá, agora eu tenho que ficar batendo aqui, galera. Boa, agora eu fui ligeiro, hein, mano? Caraca, agora eu fui muito ligeiro, velho. A batalha já começou dessa forma insana. Beleza, vamos carregar tudo. E beleza, vambora. Vamos combar o Nappa aqui agora, galera. Toma. Vamos continuar batendo. Corre pra cima do Nappa. E vai. Já vai levantar apanhando aqui, Nappa. Boa. Nossa, galera. O Nappa já tá aqui praticamente sem vida. E já vai tomar um Super Kamehameha pra ficar ligeiro, mano. Ninguém derrota o Piccolo Sama não, tio. Toma aí, seu bobão. Já carrega. Nossa. Toma. Vai. Toma. Nossa. Nossa, ele vai soltar esse ataque dele, né? Errou. Beleza. Vamos lá. Tá, já era. Aqui o Nappa já era, galera. Derrotei o Nappa. E... Tomou. Nossa. Toma esse golpe, ó. Só a bica pra longe. Pra você ficar ligeiro, malandro. Nossa, olha o Vegeta, mano. Que cara arrogante, véi. Vendo que o Nappa é um peso morto, Vegeta mata sem pensar duas vezes. N... Vambora galera, eu quero ver como eu vou lutar contra o Vegeta sem o Kaioken, cara. E da hora é que o Vegeta segue o Goku como se fosse nada, né? Tenshinhan e Kuririn vêem Goku e Vegeta voando pelo céu. Depois de encontrar o lugar onde não há humanos ou animais, Goku e Vegeta começaram a lutar. E assim a batalha entre Goku e Vegeta começa. Bom, eu quero ver como vai ser enfrentar o Vegeta sem o Kaioken, galera. Vai ser muito difícil, véi. Mas vambora. Nossa, ele já começa aqui atacando. Toma. Ataca. Pô, eu já até sei porque ele tá soltando esses ataques aqui, galera. É pra tentar carregar ali, ó. Agora é só carregar tudo, né, mano? Pô, o Vegeta é Mandrake, galera. Tá, vamo lá. Eu vou tentar carregar ali. E ele carregou também, mano. Vambora. Opa. Ai. Eu perdi uma vida à toa, galera. Eu não poderia ter tomado esse Galik Gon aqui não, mano. Toma. Beleza, vamos tentar combate o Vegeta bastante. Vambora. Nossa. Mano, e ele... Beleza, consegui defender, mano. Vamo carregar já de novo. Ah, esse daqui. Beleza. Vamo lá. Toma, Vegeta. Mano, já que ele me acertou aquele ataque lá, galera. Eu quero descontar, mano. Eu quero descontar. Vai tomar Super Kamehameha, mano. Vai ficar assim, não. Eu acho que ele vai virar o Zaru já, hein. Toma. O Zaru? É, eu acho que ele vai virar o Zaru. Beleza, carrega tudo. Mano, bom que eu consegui ficar com bastante vida, velho. Beleza. Toma. Ele vai cair e vai tomar mais um. Vai cair e vai tomar mais um, galera. É isso. Derrotei. Derrotei o Vegeta. Toma. Oxi. Oxi. Ah, eles estão conversando. Então não vou ficar tomando dano, não, galera. Sai fora. Vou pra longe. Oxi. Ele já está sem vida ali. Ele vai virar agora o Zaru. Nossa, como eu vou enfrentar o Zaru sem Kaioken, galera. Beleza. Bom que minha vida está bem. Beleza. Vamos. E... Super Kamehameha. Vambora, vambora. Eu vou ter que jogar a Pelana aqui contra o Zaru. Caraca, moleque. Arranquei muito a vida dele, velho. Ele está com duas barras de vida. Carrega. Beleza. Vambora. Está perdido aí, Veditão? É ele, Inocente Ki, galera. Ele Inocente Ki. Vamos. Soltar mais um Super Kamehameha. Mano, eu estou jogando muito bem, velho. Tomou. Tá. Beleza. Agora carrega. Nossa, mas por que esse Vegeta não está vindo para cima de mim? Nossa, só porque eu reclamei. Que ele continue sem vir para cima de mim, mano. É isso. Vamos lá. Mais um, galera. Spammer de Super Kamehameha. Eu não quero perder, não. Tomou. Oxi. Eu estou derrotando ele. O que o Goku está falando? Droga. Ui. Kuririn chegou? Ué. Derrotei ele, galera. Como assim? Eu não entendi nada. Vamos ver. Goku perde a consciência depois do ataque de Vegeta. A situação parece desesperadora, mas um aliado aparece ao lado de Goku do nada. Goku recebe uma semente dos deuses de caos e se recupera. Mas... Goku vê seus amigos serem derrotados nas mãos de Vegeta. Vixe, logo o Kuririn. Ah. Vixe, logo o Kuririn. Tá preula. Ah, não. Eu acho que é o que eu estou pensando, hein, rapaziada. Tá preula, maluco. O Goku logo virou o Super Saiyajin contra o Vegeta, mané. Nossa. Deus, né. Amor 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 Não Não Isso computer ira Caraca, galera Logo super cerdinho, mano Nossa Carrega Beleza Vamos lá, será que os ataques mudou? Tá, eu tenho super combo de energia Com reforço Que é esse daqui Beleza, vambora, galera Mano, que louco, velho É, galera Toma, é isso que acontece se o Goku não tivesse morrido contra o Hadith Isso que aconteceria Vamos carregar tudo Tá, mas eu não posso subestimar o Vegeta, né, galera Mesmo sendo super cerdinho, eu não posso subestimar ele Toma Vambora Não tô enxergando ele, mas ele tá aqui Toma esse combo Nossa, eu quero ver qual vai ser o ataque do Goku super cerdinho, galera Vamos atrás dele Atrás dele Você não derrotou o Kuririn, parceiro? Você não pode derrotar o Kuririn, não, mano Toma E super Kamehameha Toma Nossa, com a versão super cerdinho é muito mais louco, galera Nossa Derrotei ele Derrotei ele Caraca, que negócio louco, velho Depois disso, Goku desmaia Quando acorda Gohan está com ele Enquanto ele lamenta pela perda dos queridos amigos e das esferas do dragão Ele se lembra da menção do Kuririn ao planeta Namek É quando Gohan se lembra da conversa de Vegeta e Nappa Eles conversaram sobre a possibilidade de haver esferas do dragão no planeta Namekusei Com a ajuda de Buma e Sr. Popo Eles entram em uma espaçonave Mas Goku, sentindo que algo vai acontecer Prefere ir sozinho Enquanto Buma organiza uma espaçonave para Goku Ele se concentra em seu treinamento É quando Gohan se aproxima Goku chega sozinho ao planeta Namekusei Ele então se depara com uma cena terrível Corpos de Namekusei Jin espalhados pelo chão A premonição sombria de Goku havia se tornado realidade Oi,逃げないでくれよ Bezに取って食うわけじゃねえんだから O? Oりは Na,なんだってみ Aいつの仲間か Soreがレーダーにあった Namekusei no Dragon Ballか Omoってたよか, deけえな Bom galera, mas essa história não vai continuar hoje Até porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então se vocês gostaram muito desse tipo de conteúdo Deixa o like, inscreva-se no canal E comenta pra ter a parte 2 É nóis